Quem começa esse bloco é Eduardo Pimentel, pela ordem definida em sorteio prévio com as assessorias, e o tema é vagas em creches. Por favor, candidato. Acho que nós falamos bastante sobre vagas em creches aqui nos blocos anteriores, mas eu queria saber, candidato, a senhora tem mais alguma coisa a complementar sobre a sua proposta ou o custo para construir mais creches e vagas de creches? Nós vamos analisar dentro do orçamento do município, que é aprovado pela Câmara Municipal no fim do ano, o que está previsto para construção específica e, óbvio, dentro do pouco que sobra de manobra ali do orçamento, o que sobrar nós vamos investir em educação, saúde e segurança pública, que são as prioridades do curitibano. Os curitibanos também se preocupam muito com morador de rua e mobilidade urbana, mas como eu já falei sobre esses assuntos antes, a gente queria focar nisso. Todo o nosso empenho será em resolver os problemas que, para você, curitibano, são prioridade. E não asfaltinho em rua, que já estava asfaltada, como maquiagem, como fez a atual gestão, para fingir que nós somos uma cidade tão perfeita. Não somos, a gente vai atrás das imperfeições e resgatar o orgulho de ser curitibano. Quero saber como vocês vão fazer isso, tendo maquiado tanto a cidade por oito anos. Maquiagem é se transformar na cidade mais igualitária do país? Não. Isso é investimento com sabedoria, com inteligência, utilizando o serviço, o orçamento público com eficiência. Nós fizemos quase 1.500 quilômetros de asfalto, mas com prioridades, começando pelas linhas de ônibus, ruas de unidade de saúde, de unidades escolares. Estamos acabando com as ruas de terra do município. Isso é qualidade de vida para as famílias da cidade. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, já que nós falamos de creche. Qual é o seu plano para o futuro da cidade na questão da sustentabilidade e também com as grandes catástrofes que têm acontecido no mundo todo? A gente quer primeiro implantar um novo modal que, por oito anos, esse governo não teve a ideia de colocar. Nós temos uma cidade planejada. Ela foi planejada na época em que o IPUC funcionava. Não era um mero órgão burocrático ali. Tem funcionários muito bons, mas tem muitos ali que estão por cargo político, por apadrinhamento político, de promessas eleitoreiras feitas quando eles fazem essas grandes alianças, o Toma Lá da Cá, que você bem conhece. Nós vamos implantar um novo modal, o que reduz a emissão de gases poluentes, porque o VLT é um veículo leve sobre trilhos e não tem queima de combustível. Nós vamos também fazer a drenagem de rios que for necessário e, especialmente, olhar com atenção as galerias de água da chuva, que, pelo jeito, a atual gestão não tem olhado, porque em vários bairros há enchentes quando chove um pouquinho além do normal. De quais rios a senhora se refere e qual é o trajeto e quanto custa o VLT que a senhora está colocando? Porque nós já estamos tratando do VLT desde o ano passado, onde, como secretário de Estado das Cidades, contratei com Curitiba e São José dos Pinhais um estudo de viabilidade técnica e econômica para a implantação do VLT. Qual é a sua proposta? Que maravilha, né? Que já está implantado, já está feito o estudo, a gente vai avançar mais. Está sendo feito. Se já está sendo feito, eu espero que até dezembro termine na atual gestão. Julho do ano que vem. E que seja entregue. Bom, se ele vai continuar em julho do ano que vem, a gente vai acelerar esse estudo, porque a nossa ideia é implantar logo. O curitibano não aguenta mais pagar passagem de R$ 6,00 por um transporte ruim em muitas linhas, com problemas, inclusive, de lotação, mulheres sendo assediadas dentro do ônibus. E a Prefeitura diz que se preocupa tanto com as mulheres, né? Estava preocupada, buscando se tinha a palavra mulher no meu plano de saúde. Qual é o trecho do VLT? Nós colocamos no nosso plano de governo que nós vamos governar ouvindo as pessoas. Nós vamos estudar qual é a maior demanda e o melhor custo-benefício. Nós queremos implantar pelo menos uma linha de VLT para fazer o que eu fui ver lá em Santos e que funciona muito bem, com que o antigo usuário de transporte particular, quem usava carro, deixe o carro em casa ou em estacionamentos públicos e não nesse absurdo do estar que virou Curitiba, e possa pegar o transporte coletivo. Isso polui menos, é menos carro na rua, é menos poluição e é sustentabilidade, que eles dizem tanto se preocupar. A gestão que diz ser tão sustentável, ser tão inteligente, ser tão igualitária, não ouviu os moradores do Tarumã nem do seminário quando foi lá e cortou todas as árvores da Vitor Ferreira do Amaral ou da presidente Arthur Bernardes. Vai ser assim a gestão da sustentabilidade, Eduardo Pimentel? Então a senhora não tem o trajeto do VLT ainda. Nós vamos estudar. Você tem o trajeto? Tenho, claro. Que bom, deixe prontinho, porque a partir de 1º de janeiro a gente vai implantar, gente. Nós vamos correr atrás do que já estiver sendo deixado pronto, não vamos mexer no que funciona e vamos fazer o que não está funcionando e está faltando, vir finalmente para os curitibanos. Aí que está, eleitor curitibano, não dá para trabalhar no improviso. Se ela for prefeita, há 3 anos até aprender a administrar a cidade, até lá a cidade colapsou. O VLT que nós estamos estudando, o seu estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, nós queremos fazer no eixo marechal, do centro cífico, passando pelo centro, pelo TRE, pela marechal, pelo terminal do Carmo, do Auer e do Boquerão. Terminal central de São José dos Pinhais e também o aeroporto internacional Afonso Pena. Por que por esse trecho? Porque já tem o carregamento de passageiros. Eu acredito nesse projeto. Em julho do ano que vem, o BNDES vai nos mostrar se ele é viável ou não. Se sim, nós vamos implementá-lo. Mas a minha pergunta de sustentabilidade, é claro que o VLT, que é um veículo elétrico, é importante, é na questão da sustentabilidade da cidade, dos nossos parques, do cuidado com a água. Qual é a sua proposta para isso, candidata? A gente pretende manter, por exemplo, os bons funcionários públicos que estão cuidando muito bem da zeladoria, como é o caso do nosso Jean Brasil, pode inclusive vir a ser um candidato a secretário de meio ambiente, já que eu vou promover, ao contrário da gestão greca-pimentel, processo seletivo para a escolha dos funcionários, para dar a chance dos bons funcionários do atual governo continuarem com Curitiba. Aqueles que prestam serviço com amor à cidade, continuarão e terão chances de ascender na carreira.